Bom dia, caro presidente da Câmara, a meus pares que aqui se encontram, bom dia aí a todos os ouvintes pela Ação Bento FM, Espírito Santo FM, Blog Jardim do Agreste, TV Diário, a Luizinho que escuta toda a sessão da Casa de São Luiz, a João Paulo, parabéns aí também pelo primeiro lugar do locutor, a Valmi, da Agroval, a Seu Alípio, da Granja Costa, que escuta também essa sessão, a todos ali do povoado do Gama, a Novo Milho Branco, a Armazém, pessoal lá do Sudré e região, em Poeira, Tatu, Loca, e venho hoje parabenizar a esses alunos que vão começar aí sua vida estudantil no curso superior, no curso superior, na Universidade Federal de Pernambuco. Parabéns aí a todos eles que lutaram, estudaram bastante, e conseguiram aí o objetivo aí, vários cursos, Educação Física, Direito, Engenharia, e parabenizar a Tiago também pelo curso de Medicina, primeiro lugar na Universidade Federal de Pernambuco. Então vai estar aí o cursando, e se Deus quiser mais um médico para o nosso município, mais um curso que é muito difícil de entrar, pela nota, pela concorrência, mas o estudo no nosso município viu e está vendo os frutos que estão dando aí. Então parabéns aí a todos eles. Parabenizar aí todos os aniversariantes do nosso município, no dia de hoje, que eu coloquei. E vou começar aqui, justamente, presidente, pela vacina. Se falou aqui em um cronograma, como a vereadora pediu até para eu ir lá no ambulatório. Não precisei, Por que, presidente? Aqui, nessa casa, cobrei na semana passada, e existia um cronograma para se fazer, que começaria só a semana que vem. Depois da sessão da casa, à tarde, na quinta-feira, já começaram a vacinar de 63 a 64 anos. Então, a gente aqui na tribuna vai estar cobrando. Se precisar, iremos lá também. Mas, nós estamos vendo a cobrança que estamos fazendo aqui, porque sabemos também dos cronogramas que tem aqui. O cronograma aqui era para estar em 60 anos. Até porque, não sei, mas a grande maioria dos municípios estão em 60 anos, porque o governador liberou. Se liberou a vacina, é porque tem um cronograma de 60 anos. Depois da sessão aqui, já saiu o vídeo do governador liberando para todos os municípios, como ele mesmo falou. E nosso município ainda está atrasado. A vereadora falou aqui que imunizou 7 mil e poucas pessoas no nosso município. E tem 12 mil. Mas esqueceu de falar que tem mais de quase 3 mil vacinas perdidas aí no nosso município, que não vai se vir. Não vai se vir. É uma vacina que não serve. Presidente, eu sei, e com certeza, é justamente por isso, pouca gente estava indo se vacinar com medo de ser essa vacina. População, eu acredito que não vai ser vacinado com essas vacinas, não. Então vão para se vacinar, para fazer a imunização mais rápido. Ontem, teve mais de 300 pessoas sendo imunizadas no nosso município, mas tem que caminhar ainda mais rápido e sem parar. eu vi um cronograma aí de ontem e hoje e não tem de amanhã, porque é feriado de novo. Não existe. A gente está num período de guerra. Se é um período de guerra para imunizar a população, você já viu parar a guerra um dia, ah, não, eu não vou guerrear hoje, não, porque hoje é feriado. Não, a gente tem que ser, guerrear todos os dias, porque tem que vacinar essa população todos os dias, o mais rápido possível para imunizar. E gostaria, sim, de saber, dessas 7 mil e poucas pessoas, quem foi que já tomou a primeira vacina, quantas já tomaram a segunda vacina, porque ainda não chegou nessa casa um pedido do presidente. Então, eu vou requerer aqui, espero que na próxima sessão, na seguinte, ou a gente faça aqui, ou o presidente peça aqui um requerimento para saber quem foi vacinado na primeira dose, quem já está recebendo a segunda, quantas vacinas perderam, para a gente ter uma noção, porque a gente só recebe uma notificação lá no Facebook, no Instagram, que está recebendo aí tem 12 mil vacinas. Se tivesse 12 mil vacinas, só ia ter 7 mil pessoas vacinadas e o resto? Estava fazendo o quê? Tudo guardado aí. Então, também, bora começar a falar a verdade aqui. Bora falar a verdade sem querer esconder nada. então, peço isso, presidente. E espero o mais rápido possível que comece os 60 anos, para esse cronograma, porque esse cronograma aqui era para ter já começado de 60 anos, desde a semana passada. termina aqui essa questão da saúde, até porque sei da importância que é a saúde, porque trabalho muito com a saúde no nosso município, levando pessoas para fora para fazer cirurgias e muito mais. e esse gabinete meu vai estar aí sempre aberto para todo mundo, todos, toda a população de São Beto do Una. E se eu não estiver, mas meu assessor sempre vai estar aqui presente para resolver as coisas que ele sempre vai estar liberado aqui por mim para estar resolvendo quando eu não estiver. Então, muito bem e ser a importância que é de tudo na saúde do nosso município. Colocando aqui para a agricultura, vindo aqui agora para a agricultura, se falou aqui que nunca teve aração de terra. Eu vejo faltando também com essa verdade, porque no nosso município, pelo menos os quatro anos que eu estive aqui presente foi arado de todo mundo. Foi arado quase 100% da população de São Beto do Una, principalmente das pessoas que mais precisavam, principalmente das localidades que mais precisavam as arações de terra. E vejo hoje fazer arações de muita gente que tem condições de arar. Não é desmerecendo, não, mas tem aquele agricultor que precisa de meia hora, de uma hora de máquina que não tem condições de pagar a aração. E está esperando passar as chuvas, porque se diz que tem duas mil horas para se alugar o trator. Como é que se aluga um trator se há 80 reais? Ninguém vai alugar esse trator para fazer a aração de terra. Já se disseram que tem quatro tratores aqui no nosso município, mas ainda não chegou nas regiões que a gente trabalha. Eu vejo lá o Sudré, não teve aração de terra, eu vejo em Poeira, não começou a aração de terra, eu vejo o Gama, até o momento de hoje, da minha fala, não tem aração de terra e toda a região dali. E são pessoas que precisam da aração de terra, são agricultores, agricultores familiares que têm que tirar da mesa do seu pão de cada dia para poder arar a terra se não chegar, como algumas pessoas já tiraram e já estão com dificuldade para terminar e fazer a feira no final do mês, porque teve que tirar 130, 140 para fazer uma hora de aração de terra. Então, veja aí o mais rápido possível para levar esses tratores para lá. Vou, sim, cobrar e muito, porque fizemos e vamos fazer muito mais por São Bento do Una. Tenho aí e muita coisa que se faz, que se faz aqui e que eu faço, também não preciso estar dizendo não. Então, vamos aí cobrar essa aração de terra porque precisa, precisa da estrada, precisa hoje de um caminhão de água para a população da zona rural e vamos cobrar porque é eles que precisam ser ajudados para poder produzir para chegar aqui no nosso município, aqui nas feiras livres. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe.